Música Joga o rabetão pro ar Do comandor dos paletões As novinhas vão ficar São as nobres do momento Joga o rabetão pro ar Joga o rabetão pro ar, Nicona Destrava em que cabeça pro ar 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 É pinta e bora, vai, vinha Corra, chão, 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 papai Uh, é pinta Destrava e quinta